Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, muito além dos videogames, eu sou o Luiz Miguel e hoje nós vamos muito além dos videogames, porque vamos falar de literatura e literatura que não tem a ver com jogos, mas tem a ver com fantasia, ficção e é uma literatura de qualidade. Eu quero falar para vocês deste livro aqui do meu amigo Samis Richards, Pequeno Livro dos Mortos, é uma coletânea de contos escritos pelo Samis e ele é um grande escritor, ele consegue passar muita emoção na sua literatura. E foi o primeiro livro dele que eu li há alguns anos, quando o conheci eu já tinha visto algumas coletâneas de poemas, sobre Natal, até para uso na igreja e tal, foi assim que eu o conheci na internet, mas depois ele lançou este livro aqui, essa coletânea de contos, Pequeno Livro dos Mortos, e foi o primeiro que eu li assim na íntegra. Então é um livro bem interessante, todas as histórias aqui são relacionadas à morte, então histórias fictícias, algumas no presente, algumas no passado, algumas no futuro, e todo tipo de história no Brasil e em outros lugares do mundo, em todo tipo de contexto possível que você possa imaginar. Cada uma delas trazendo alguma lição, alguma emoção em particular, mas todas são bem impactantes, muito interessantes. Uma delas é tão real que eu perguntei para ele se ele viveu mesmo aquela situação ou algo parecido. Então o livro é excelente, é excelente, dá gosto de ler, traz a tristeza em alguns casos, a emoção, a alegria, a saudade, nos leva a refletir sobre este tema tão presente na nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então nós temos que lidar com a morte porque nós somos pecadores e é o nosso destino aqui neste mundo, infelizmente. E muitas vezes nós estamos preparados, não gostamos de falar do assunto, o brasileiro tem esse tabu, mas é importante nós refletirmos sobre isso para o nosso próprio bem e das pessoas que nos cercam. Claro, graças a Deus por Jesus, que é a vida, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Então em Cristo nós temos esperança. Então se você quer ler uma literatura interessante, você gosta de imaginação, de fantasia, de contos, então são diversos contos, não relacionados, são independentes, tá? São histórias independentes uma da outra, não tem nada a ver, como se fossem pequenos livros, pequenos contos, mas todos dentro do tema, tratando de um jeito ou de outro do assunto da morte. Então é um pequeno livro dos mortos, eu sei que tinha versão digital, não sei se tem ainda, vou confirmar, se tiver eu deixo o link e também vou deixar o link aqui, a forma de vocês adquirirem este livro que é excelente. Tá bom? Formato 16 por 23 e ele tem 94 páginas. Então é a dica de hoje, vai muito além dos videogames, vai para a literatura, para a imaginação, para a fantasia, para a reflexão. Pequeno livro dos mortos de Samis Richards. Espero que tenha gostado dessa dica, deixe aí a sua curtida, sua inscrição, seu comentário e assim nos ajuda a continuar indo muito além dos videogames. Forte abraço a todos, até o nosso próximo vídeo. Deus vos abençoe. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos.